Na frente, cara na frente 150 deitei, 150 deitei 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 outro Para mim é kill já Fudeu mano mas vai pra encher na puta Saga agora Fulei voltando Fulei voltando, Fulei voltando, Fulei voltando Kappa, 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 menos 100 deitei Mais um do comigo, mais um do comigo Menos 100, menos 100 Menos 100 Menos 100 Menos 100 Menos 100 Dei um dash, de um dash, Kappa de novo Dei um tiro, de um tiro Deitei, Kappa matei Cara, eu vou bater Mais um, mais um negativo, deitei Kappa Embaixo, embaixo, menos 100 150 no outro 150 no outro 150 no outro, na direita 150 no outro, aqui da árvore 150 no outro Descendo direita 150 150 no outro Eu imploro Eu imploro Eu imploro Eu imploro Eu imploro Não tenho mais isso, deixa eu dar uma riladinha Mais um outro comigo 150, DT outro DT outro Finalizaram eu Finalizei Mais um comigo Des Besides Eu estou me mirando Eu estou Eu Rilando 30 DeMama 150, está no outro grande Só não 50 no outro ���ico Mata Deu um barulho Tem duas Cops Já me Oso Tem Tem um dentro da casa e não rola que eu vou. 150 nele, Serol, comigo Ninja. Jogou pro C, Serol, presentinho. Boa, boa. 150 finalizei. Mais um aqui. 150, DTO, DTO outro. O time é que dá essa liga. Pezinho, pezinho aqui. Pezinho, pezinho. 150 no pezinho, 150 no pezinho. Poxa, cadê o cara? Fumido. Passando aqui comigo, cara. Deitei. Deitei o outro de cima aí. E cima. Cara comigo, cara comigo, cara comigo. Deitei, deitei. Fui, fudeu, velho. O que foi, né, bro? Porra, mandaram live pitch na live do Mano Max. E aí, Mano Max, passa a carro de campeonato. Aí ele fica assim, ó. Não, 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 não. 150 mesmo, fui todo de AWP. Vai, Serol, vai, Serol. Você acha que eu tô trolando? Costa, costa comigo, costa comigo. Costa comigo, costa comigo. Vou te ajudar, amigo. Tem cara de cima da casa branca aí, ô, no, bro. Costa comigo, costa comigo, tropa. Não tem nada, não tem nada, no, bro. Tem mais, Serol. 150, 150, 150. Um tiro, no, bro, 150. 150, DT, outro. Calma. Foi tudo aí, bro? Quase, quase tudo. Mochul, dá onde, Pedro? Brasília abaixo, Brasília abaixo. 150, Brasília abaixo, 150, nele. Dá um tiro, Pedro. Pode roxar. Boa, Serol, mas essa aqui é o ele mesmo. Peguei moeda aqui pra... Desce a opa aí, mano, mais. Trapa aí pra quem tá... Você é louco? Derram um tiro com ela, derram um tiro com ela. Derram um tiro com ela, fica melhor, bro. Descabar de carro, viado. Descabar de carro, passando de carro. É carro velho, velho. É carro velho, dá pra matar, mano. Acho que é Jeep. Vamos. Matar, mano, Jeep de novo. Vamos embora, agora é nóis, agora é nóis. Vamos embora, vamos embora. Comprei um caixinha pra nós. Que raiva, se mexe no que certo. Ó, caixinha, ó, caixinha, tropa. 150 no caça, 150 no caça. Passa aqui, passa aqui, será? Viado, não tenta descobrir, não. Vai, não tem. Pera aí, velho, pera aí. Viado. Caça comigo no morro, Esteral. Caça comigo no morro, Esteral. Comigo no morro, Esteral. Caça no morro. 150 no caça, 150 no caça. Pra carona. Não, 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 Esteral, não, Esteral. Ah, vai ninguém. Vai ninguém. Quebra, nossa, pra botar blindada. É isso aí, mano. 150 em cima, munição, seu fila da puta. Fica vendo aqui, então, 150 aqui debaixo. 150 no pedrão, 150 no pedrão. Boa porra. Boa porra, é isso aí, vambora. Tá salvando, salvando, salvando. Boa. 150 salvando, 250 salvando. Tem uma grossa X aqui, alguém quer? 150 até o rabo, mano, Max. E aí, Lilia, até o Serretian. Marquei o caça, marquei o caça, marquei o caça. Mano, tem que ter... Ele me errou um tiro de alto, né? Ele me errou um tiro. Deu um dash, deu um dash, deu um dash. Deu um dash. 150 no outro. 150 no do... 750, ele tem um, tropa. Oito, oito, oito. Oito, oito. Oito, oito, oito. Então, oito, oito. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Tem que deixar agora que eu fui não, até eu chegar e roubar. Ô, Lilia, ô, Lilia. Lilia, 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 Lilia. Ô, Lilia. Lilia! Passa na tela do PDR rapidinho. Passa na tela do PDR rapidinho, na tela dele. Rapidinho, só dá uma passada. Mas tem que ser rápido. Analisou a situação, hein? Eu não atirei, viado. Você não viu não, Lilia? Eu não atirei, não. Você viu isso aí, Lilia? Você vai deixar? aí eu sei que não pode falar nem 150 aí não sei o que aí o cara vai deixar lá eu não pera aí eu não uso drogas eu vou ficar mentindo cá eu vou falar a verdade 150 e fora ver quando a gente deu no final para ver se vai ver umas 30 assistências da paga agora 20 assistência é 150 pra caralho vai com cacetra na casa aqui velho vai com cacetra e aí o campo site eu quero como site como site será como site ela bora bora lá vamos lá vamos lá não é mesmo eu acho que tudo para mim é cara nós garras cara cara na lojinha será o que você vê namorar lá 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 vai real como é que eu não erra como é que eu no pino serão 150 deitei 150 deitei tô falando porra é o rei de 150 brabão cara dá mais 150 que eu feio toda lenteinha caindo agora caindo agora você vai serão é seu é seu já a gente é pessoal é pessoal não é pessoal tudo bem 150 deitei 150 deitei e aí 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 150 no brucado é você nossa de água e mais hoje tem mais agora não posso passar mais causa de 50 mano cara matou e finalizou vai pedir amiga um favor tava não ver meu nome é relaxa é isso não é nada mora o cara não recebeu um tiro o outro eu tenho um e deixou um outro mano tô caindo calma calma no brucado 150 já viado é no suco eu também já dei 150 já viado 150 já mano meu deus 150 viado e eu me vendo no brucado me vendo por 2 real vendo não meu filho e vende sabe que eu vou ficar mexendo o carro já o cara os cara manda do real viado passa a cal de câmera ele fica 150 a partir do carro do rio é louco não me vende por 2 real assim não na bruxa é louco parça não me vendo barato não no mínimo sem aí eu fico sempre dizendo aquilo que eu não pino mesmo cheiro é é é é é é é